Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Xandipower. No vídeo de hoje, vou mostrar mais uma personalização que está ficando muito legal. É colocar o nome da pessoa e o número igual a camiseta do Brasil da Copa. Olha só o resultado que legal que ficou. Já fiz nesse copo verde. Agora nós vamos fazer do Frankini, que ele nasceu em 1986. E depois nós vamos fazer também nesse copo amarelo. Copo alinhado, vamos dar o play. Copo alinhado, vamos lá. Copo alinhado, vamos lá. Copo alinhado, vamos lá. Amém. 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 Aí pessoal, esse é o resultado final. Amém. Ficou top. Inclusive aqui o Franquini nem aguentou esperar eu terminar o copo dele que ele já colocou uma cerveja, o bicho tava doido pra tomar uma. E é isso aí pessoal. Se vocês gostaram deixe seu like, se inscreva no canal. Toda segunda-feira um novo vídeo no canal e...